Uma pesquisa da Fundação de Economia Estatística do Estado revela que cerca de 60 mil gaúchos entre 16 e 24 anos não estudam e nem trabalham. A chamada geração nem-nem, presente em todo o Brasil, está despertando a atenção de especialistas. O termo nem-nem surgiu a partir da crise mundial de 2008, que levou milhares de jovens ao desemprego, principalmente em países da Europa. Mas no Brasil, esta situação não é de agora, afirma esta pesquisadora. Essa condição da geração nem-nem, ela é considerada como um fator de reprodução da desigualdade. As condições iniciais dos diferentes segmentos da população são diferenciados e são desiguais e a condição dessa geração nem-nem, ela reproduz, intensifica e perpetua e faz avançar a desigualdade. A maioria dos jovens que estão fora do mercado de trabalho e das salas de aula vem das classes mais pobres, representando 66%. As mulheres predominam. A gravidez precoce também é um elemento que dificulta, e a falta de um apoio institucional para essas jovens mães, dificulta tanto a continuidade dos estudos quanto a inserção no mercado de trabalho. 26% dos jovens nem-nem não concluíram o ensino fundamental. A baixa escolaridade é um dos fatores que contribui com essa realidade. Embora não necessariamente esses jovens estejam numa situação de vulnerabilidade social, mas o fato de terem uma escolaridade mais baixa e de estarem concentrados nas famílias de menor renda, são indicadores de que eles também encontram mais dificuldades para se inserir no mercado de trabalho e talvez para até seguir a escola. Um problema complexo que desperta polêmica entre aqueles que estão fora desta estatística. É um tempo perdido e não contribui também para a economia do teu país, nem desenvolve a tua sociedade. Então, são pessoas que são, na realidade, um peso para a sociedade. Às vezes, não tem o incentivo de casa ou do próprio Estado, não sei, e acaba levando a preguiça, levando a não fazer nada. Frear este processo de exclusão demanda maior atenção das políticas públicas para a juventude. Isso é realmente uma situação preocupante que requer um investimento muito grande em desvendar os mecanismos dessa reprodução e formular políticas públicas capazes de superá-las. Hoje o dia amanheceu chuvoso em vários municípios na faixa leste e norte do Rio Grande do Sul. Em Porto Alegre, a chuva não passou de uma garoa rápida. Já as regiões oeste e sul iniciaram a terça-feira com períodos de sol e algumas nuvens à medida em que uma massa de ar seco e frio começou a ingressar pela fronteira com a Argentina. A máxima não ultrapassou os 16 graus em Uruguaiana. Confira agora a previsão do tempo para esta quarta-feira aqui no Estado. Nas próximas horas, uma massa de ar polar começa a atuar no Estado e promete frio para todo o Rio Grande do Sul. Já nessa madrugada, as temperaturas caem de 13 para 3 graus negativos em Gramado e também em Bagé. Esse ar gelado se mantém sobre todo o território até a sexta-feira, quando as marcas voltam a subir um pouco mais. Amanhã, a região metropolitana tem um dia parcialmente nublado. Em Porto Alegre, faz 14 graus. No litoral sul, o sol continua predominando. A mínima é de 6 em Rio Grande. Céu claro no noroeste gaúcho. Em Ijuí, os termômetros marcam 14 graus. Em Cachoeira do Sul, na região central, faz 3 graus pela manhã, mas a sensação térmica fica em torno dos 4 graus negativos no município. E na fronteira com a Argentina, o tempo também é seco. A máxima é de 15 em São Borja. É, e já deu para perceber que o frio está chegando e com força. Mas em Gramado, um novo parque temático possibilita a prática de esportes de inverno e a brincadeira na neve o ano inteiro. Mais uma atração para fazer a alegria dos turistas que sobem a Serra Gaúcha em busca das baixas temperaturas. É durante o inverno que os turistas enchem as ruas de Gramado. Todos vêm à procura do frio e também da neve, mesmo sendo difícil ver o fenômeno por aqui. Mas agora não é mais preciso sorte para se divertir na neve. Neste parque, os visitantes podem ter esta experiência 365 dias por ano. A ideia do parque iniciou de uma família que trabalha 40 anos com turismo e que observavam nos turistas a vontade de cada vez que vinham a Gramado de ver a neve, de sentir aquele frio absurdo. Ao entrar no parque, os visitantes ingressam em um mundo bem diferente. O local parece um vilarejo próximo a uma montanha. Neste espaço, em que a temperatura é de 15 graus, é possível reunir a família para patinar no gelo. Bem de diversão é aquele encantamento, né? Porque a neve encanta. A neve é produzida simulando o processo natural. No parque, são 8 mil metros quadrados cobertos por ela. Espaço que reserva atrações para todas as idades. As crianças podem conhecer animais que viveram na era glacial. No playground, elas se divertem escorregando com boias. A montanha serve para a prática do esqui e do snowboard. E neste espaço, é possível deslizar de airboard e tubbing. E eu resolvi me aventurar no snowboard. Esse é o momento de preparação. Tem que botar um casaco bem pesado, porque é muito frio lá dentro. É menos 4 graus da temperatura. Pronto, ó. Bota, calça, casaco, bem quentinho, luvas. Só pegar o capacete. Mas antes de encarar a montanha, encontramos Elton, que veio do calor de Fortaleza para viver uma experiência gelada. Demais, experiência ótima. Muito agradável. Se sente em outro mundo. Esta menina mostra o anjinho que ela fez. Tu já tinha visto a neve antes? Não. Nunca tinha visto. E o que tu achou? Eu achei bem legal. Para quem nunca praticou esqui e snowboard, é recomendado agendar uma aula. A pessoa, depois do final da aula, já desce do topo da montanha conosco. Uma aula bem tranquila com o pessoal. Pessoas de baixa idade, alta idade, não tem diferença. Todo mundo vai aprender igual, vai ter mesmo aula e sair daqui esquiando para futuramente ir para uma montanha. Então tá, vamos lá, né? Descer um pouquinho da montanha e tentar não cair muito. Vamos ver se é possível. Após ouvir as instruções, chegou a minha vez de arriscar. Agora eu vou sozinha? Tá aí, vou te soltar o pãozinho. Ah, não caí. Só no final. Ah, muito divertido. Todo mundo que gosta de aventura e de frio tem que vir aqui, ter algumas aulas e descer essa montanha. É muito legal. Corajosa, Lívia, né? Mas depois de uma atração na Serra Gaúcha, uma atração aqui em Porto Alegre. Porque com quase 90 anos de existência, a Banda Municipal de Porto Alegre está com um novo lugar para ensaiar. O grupo está instalado agora no Teatro de Elis Regina, no segundo andar da Usina do Gasômetro. A Banda Municipal de Porto Alegre funciona desde 1925 e reúne 45 músicos, que topam instrumentos de sopro e percussão. O grupo, que estava temporariamente no Teatro de Câmara Túlio Piva, agora passa a ensaiar no Teatro Elis Regina, que fica no segundo andar da Usina do Gasômetro. O mesmo ambiente é compartilhado com a OSPA. O espaço está muito bom, ele é amplo, é um espaço amplo, é uma sala boa, onde a orquestra ensaia, a banda ensaia. Também é um grande prazer para nós dividir esse espaço com a Orquestra Sinfônica, porque a Orquestra Sinfônica é um outro equipamento de Porto Alegre, do Estado. Então eu penso que é muito bom essa integração com os músicos da banda e os músicos da Uspa. A banda se prepara agora para um concerto didático, que acontece na próxima terça-feira, às 20h, no Teatro Renascença. O evento deve reunir alunos de três escolas de Porto Alegre e é aberto a toda a comunidade. O concerto didático é um concerto onde a gente explica para o público a instrumentação que a gente usa, faz uma pequena demonstração de cada instrumento, faz comparações entre o som de cada instrumento, os que são parecidos, explica quais as famílias, como esses instrumentos são agrupados. Dessa maneira a gente busca despertar o interesse desse público pela música feita por orquestra ou banda sinfônica como é a nossa. E o Jornal da TV termina aqui. Mais informações você acompanha nesta quarta-feira no TVA Notícias e no Jornal da TVA Primeira Edição.